O dia de campo foi na comunidade do Rio 14. Os agricultores foram convidados para ouvir o experiente apicultor Newton Labs, com mais de 30 anos na atividade. Entre os temas abordados, aspectos ambientais e sanitários na apicultura, manejo produtivo, captura de enxames, beneficiamento, industrialização e comercialização. Para o produtor, o clima e questões ambientais são problemas atualmente para a produção de mel. A dificuldade que tem hoje, na verdade, seria mais a parte de clima, que esse ano está bem difícil. E a parte do meio ambiente que está sendo bastante castigado. O palestrante chama a atenção para a falta de espaço para a apicultura e o problema com os produtos tóxicos para as abelhas usados na agricultura convencional. Evidente que o produtor, o agricultor, ele quer o espaço dele para produzir soja, milho, e outros produtos. Isso é normal. E a gente tem que agradecer isso. E a apicultura, então, depende mais da florada nativa na nossa região. Porque nós temos ainda uma consciência de que se produz mel somente em mata nativa. Mas o milho, a soja, a florada do milho e da soja também oferecem alguma coisa. Só que aí depende de outros fatores que a gente tem que, aos poucos, ir divulgando e conscientizando os produtores. Mas dificuldades nós temos, assim, é de espaço, o pessoal ter consciência de usar menos produtos químicos. A promoção foi da Secretaria Municipal da Agricultura, Proder e uma empresa do setor. A intenção é estimular a apicultura como mais uma alternativa de renda para a pequena propriedade. A apicultura é mais uma atividade desenvolvida dentro do programa, uma atividade que tem se mostrado muito promissora dentro do Proder. Nós estamos com assistência técnica periódica também nessa cadeia produtiva. Temos vários projetos, como a produção de pepina, produção de batatas, todas com mercado de compra garantido. E agora nós estamos incentivando a produção de mel, que é mais uma atividade que pode ser encaixada perfeitamente dentro da pequena propriedade. Baixo uso de mão de obra, mercado garantido de compra. O mel é um alimento muito, muito saudável e que qualquer pequena propriedade hoje ele se enquadra. Obrigado.